Família F, então as primeiras palavras criadas por o Sparco Eu vou deixar esse personagem aqui Se você sabe o nome dele, comenta aqui embaixo Eu vou deixar um coração no seu comentário Foi 19 anos, Clara 18 e Mike nascido Naquela época eu vi o 21 Clara 20 e Mike 2 anos E o Mike tá brincando ali com os brinquedinhos Eita Alguém chegou, a porta abriu Será quem foi? É o Will Olá amigo Ih, o Mike não fala ainda Mas parece gostar bastante desse William Mike, bebê, você tá bem? Oi querido, como foi seu dia? Foi bom, mas eu tô muito cansado Já arrumei a mesa pra jantar E você quer beber água ou alguma coisa? Água Não, não, não consigo Eu cancelo agora Mike, eu sou muito fraco Você é muito forte A cara chegou Copinha d'água Então William, quando você vai tirar alguns dias de folga? Do trabalho? Claro, eu sou de proprietário e não funcionário Eu não posso tirar dias de folga Eu preciso estar lá O quê? Eita Aí É ruim Papá Mamã Assustadora A primeira palavra do Mike Você falou a sua primeira palavra? Papai É a sua primeira palavra Eu sou a sua primeira palavra Meu Deus Meu bebê Vem aqui Vem, pelo menos ele também disse mamãe Depois de papá Então sua segunda palavra é mamã O que ele disse por último? Assustadora Ele é filho do demônio Meu Deus William Ele é nosso filho Aham Você acabou de chamar nós dois de demônio Você tem razão Ele é nosso filho Concordo Vamos correr? Corram Eita Papai Amor Mike 1,25 Claro, 24 Mike 6 E a Liz acabou de nascer Agora a Mike tem 7 E a Liz está com 1 ano e 3 meses Na verdade de 1 ano e 1 mês O Mike está com 6 aninhos Vai estar muito fofinho Engasgou com água Você está bem William? Parece que sim Não Eu vou morrer Não morro William Como eu vou criar os dois? Não posso perder meu instrumento Para ter mais filhos Que isso? O que? Sim, eu sei Liz Eles são meio doidos É por isso que eu os amo Não Não, não posso Quero ficar com meu pai agora Ah, eu acho que era o Terrence O A? Michael, com quem você está falando? Com o Ter Quem é Ter? Terrence Mas não há ninguém aqui William, ele é uma criança Talvez esteja apenas imaginando um amigo Ok, vamos sentar Liz Diz papá Ou diz papai Diga mamá Ou mamãe Isso Elizabeth Vamos, você pode fazer isso Diz papai Não Liz Diga mamãe Ai meu Deus O clima está tenso Morram Caramba Ué, cala a boca Ela literalmente disse morram Morram caramba Ela também é um baita demoniozinha Sim, porque ela é filha de um Vou literalmente cortar sua língua Para de xingar cara Papai Onde? Meu Deus Eu quero outro filho Tá ajudando a Clara Mas eu não, Clara Não Não se atreva a fechar seus malditos olhos Faça o que eu digo Porque eu me casei 1027, Clara 26, Mike 8, Liz 2 E o Evan acabou de nascer Naquela época 1030 Clara 29, Mike 11 e Liz 5 Olha o que ele está chorando Oh, o que ele está chorando? Liz, venha comigo Acabei de lembrar que a sua boneca está lavada E já deveria estar seca Inútil Oba Eita Mike Oba, agora você consegue falar Eu estava pensando que ele iria falar qualquer momento Ele tem 3 anos O que você disse? Ma-ma-ma-Mike? Ele pensou que o Mike é muito inteligente Seu coisinha fofa Ele não disse mamãe para mim Ele chamou o Mike de mamãe O que aconteceu? O Chris não me chamou de mamãe Ele chamou o Mike de mamãe Ele só disse Se mamar Mike Por que você está usando um tapa-olho? Ah, não há grande motivo É só um pequeno corte Será que podemos... Você sabe... Não quero mais filhas, Clara Eu não estava pronto para ser pai naquela época Mas acabou acontecendo Agora tenho 30 anos Mas já temos o suficiente Olha, quando eu morrer um dia Quem cuidará de vocês quatro? Já temos filhas suficientes Vou ser que quanto mais jovens eles forem Mais velhos seremos Mais chances de morrerem Então, por favor Olha, é apenas a amarga realidade, Clara Logo mais vamos estar bem velhos Não sabemos o que acontecerá depois E agora o Mike tem apenas 11 anos Eles têm 5 e vocês têm apenas 3 Sinto muito, Clara Eu tenho medo por causa disso Por favor, entenda Ninguém conhece as crianças melhor Do que seus próprios pais E assim eles pararam no Cris Você está certo E acabou, meus amigos E como vocês viram Foram as primeiras palavras Dos 3 crianças aí Da família Hefton Do Mike Do Cris E da Elizabeth E pela Clara Teria mais filhos ainda Porque ela queria muito um filhinho Que a primeira palavra dele Fosse mamãe Apesar que o Cris quase conseguiu Só que ele chamou o Mike de mãe E a Clara ficou bem chateada com isso Enfim, eu curti muito a história Espero que vocês tenham gostado também Lembrando que ela é traduzida pela gente Mas é criada pela Sparkle E o link do canal dela Vai estar aqui no primeiro comentário fixado Vão lá Deixa o apoio de vocês Que é muito importante Deixa o like Se inscrevam Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Se esqueceram E até o próximo vídeo Fui